Olá meu povo querido, olá nossos fãs do mundo inteiro, eu tô passando por aqui pra desejar vocês um dia lindo, um dia de muita paz, de muita luz e de muitas conquistas, que o papai do céu visite a cada lar de vocês, trazendo a paz, trazendo muita prosperidade na vida de vocês, na nossa vida e a esperança, meus queridos, de dias melhores virão, pense nisso, tá nos sóis, tá na chuva, tá no calor do meu dia, no almoço, no jantar, tá na madrugada fria, deste amor não abro mão, já grudou no coração, é meu pão de cada dia, tá nas águas cristalina, tá na frisa da manhã, nas canções dos passarinhos, tá no cheiro da maçã, tá no ar que eu respiro, nas canções que eu deliro, minha flor de franvoiã, beijo meu povo querido!